Mas agora vamos falar de saúde, minha gente. Para além das mudanças corporais, quando sonhadas, né, isso aí, a readequação vocal tem se tornado um grande marco na vida de pessoas transexuais, certo? E quem vai falar sobre esse assunto é a doutora que já está aqui ao meu lado, né, a doutora Erika Campos, que é médica que lidera aí a mudança vocal de mulheres trans no Brasil. Doutora Erika, muito obrigado, né, pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade de falar de um assunto que, às vezes, não é tão abordado, né, na grande mídia. A gente acompanha nas redes sociais, mas aqui na grande mídia, na massa, na TV, a gente acaba não falando, né? Como é esse processo, né, dessa readequação vocal, né, para mulheres trans? Sou eu que agradeço, né, o espaço de estar aqui. É importante a gente ocupar esse espaço da grande mídia para falar sobre isso, sobretudo no mês da visibilidade trans, né? Então, é um privilégio poder estar aqui. Bom, como é que funciona a mudança vocal? Primeiro que a mudança vocal, ela não é obrigatória, né? Tal qual outras cirurgias do processo transexualizador. Sim, aí basta a pessoa ter realmente o interesse de querer fazer ou não. Exatamente, né? A pessoa precisa desejar aquela mudança corporal. Então, uma pessoa não é mais nem menos trans porque fez mais ou menos cirurgias. É importante que se diga isso. A cirurgia de modificação vocal é uma cirurgia minimamente invasiva. A gente faz por dentro da boca, a paciente sequer fica com cicatrizes. Então, as minhas pacientes gostam muito desse aspecto também pela segurança. O Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Perde para o México, que mata duas vezes menos. São números alarmantes. Exatamente. Então, a questão da segurança também para essas meninas é uma coisa importante. Então, pelo fato da cirurgia não deixar cicatrizes, elas ficam muito satisfeitas porque as protege de alguma forma, né? Acontece nas cordas vocais. Exatamente. A gente consegue remodelar a anatomia das cordas vocais, tornando a proporção glótica um pouco mais feminina. E por isso, a voz que é produzida é mais aguda. Demora muito tempo? Em cerca de 30, 40 minutos de procedimento em si, eu costumo comparar com afinar um violão. Quando você quer mudar o tom de um violão, ou você encurta as cordas, ou você aumenta a tensão ali em cima. Então, basicamente, é isso que a gente faz. A gente faz um ajuste para que aquela corda vocal produza um tom mais agudo. E a procura, hoje, entrando em 2024, como é a procura dessa cirurgia? Para mim, teve um grande marco, foi pós-pandemia. Eu acho que depois da pandemia, as pessoas entenderam que o tempo de viver é agora. E não se pode perder tempo. Exatamente. E a partir disso, assim, houve um boom na minha vida. E acho que outros colegas, os poucos que fazem aí no Brasil, compartilham desse mesmo pensamento. A gente tem uma procura crescente para isso. Inclusive, de mulheres cisgênero. Eu ia perguntar justamente isso. Porque a gente sabe que tem algumas mulheres que fazem uso de anabolizantes, de hormônios, e que acabam engrossando a voz, a voz ficando muito mais grave. E aí, querem, provavelmente, permanecer com a voz original, ter a voz mais fina. Elas procuram também muito por conta disso? De uns dois anos para cá, tem acontecido muito. Eu acho que muito pela popularização dos implantes hormonais, do chip da beleza, que tem sido feito com mais frequência. As mulheres cis passaram a aparecer no consultório. A Erika, poxa, eu queria aquela minha voz de volta e tudo. E é possível, né? A gente tem procedimentos cirúrgicos também para as mulheres cis que, igualmente, não deixam cicatrizes, são minimamente invasivas e devolvem, de certa forma, aquela voz que elas perderam com o anabolizante. Agora, uma curiosidade aqui. E para os homens? Nós temos, né? Alguns homens héteros normativos e tudo mais que se incomodam com a voz. Voz um pouco mais analazadas, finas. A gente pega um exemplo aí do lutador Anderson, né? É um exemplo clássico. É um exemplo clássico. Todo mundo sempre fez bullying com ele, né? Os programas de humor sempre fizeram brincadeira em cima disso e tal. Se o homem quiser fazer essa cirurgia mais, claro, para deixar a voz mais grave, esse efeito também acontece? Também é possível. Já essa procura para essa cirurgia é muito mais de homens cisgêneros do que dos homens trans. Porque os homens trans usaram o hormônio, a testosterona e, naturalmente, a voz vai se tornando mais grave. Já os homens cis, que tem uma coisa que a gente chama de muda vocal incompleta, que é o que aconteceu, inclusive, com o Anderson Silva, buscam mais essa cirurgia. Porque, muitas vezes, é como o próprio Anderson. Um homem de dois metros, você procurar confusão com ele, dá problema. Mas a voz é assim, aquela voz mais melodiosa, mais feminina, mais projetada até. Então, existe cirurgia para resolver isso também. E a cirurgia, como é feita? Só com plano de saúde? O SUS já autoriza esse tipo de cirurgia também? A cirurgia, tanto para deixar a voz mais grave, como mais aguda, ela faz parte do rol de procedimentos do processo transexualizador do Ministério da Saúde. Então, em tese, todos os serviços do SUS deveriam ofertar esses serviços. Aqui na Bahia, a gente tem um ambulatório super bem estruturado de saúde para as pessoas trans, que funciona dentro do hospital das clínicas. Já começaram algumas cirurgias, inclusive genitais, começaram a ser feitas lá. E, muito em breve, vamos começar também a fazer cirurgias de voz lá. No que fala sobre os planos de saúde, os planos de saúde têm a obrigação de custear esses procedimentos para aquelas pessoas que têm plano de saúde, seja via administrativa, seja via judicial. E o pré-paratório, no caso, né? Existe algum procedimento de ter que fazer alguns exames antes de fazer essa cirurgia? Bom, para quem deseja mudar a voz, precisa primeiro procurar um motorrinolaringologista que seja habilitado no procedimento também. Infelizmente, eu tenho visto isso no consultório. Pacientes que se submeteram a procedimentos com pessoas não habilitadas e aí convivem hoje com sequelas. Além de não mudar a voz como elas gostariam, tem sequelas para isso. Mas procure um profissional da sua confiança, faça os primeiros exames e, para pessoas trans, é importante que tenha tido pelo menos um ano de acompanhamento com psicólogo, psiquiatra e esteja em hormonização plena. Ou seja, ter já realizado todas as etapas... O ciclo, né? Exatamente, que consiste na transição hormonal. Maravilha. Nós estamos aqui com a doutora Torrino, doutora Erika Campos. Nós estamos falando sobre a mudança vocal para o público trans, que é um assunto muito interessante que precisa ser trazido, trazer aqui para a gente debater na televisão. É isso aí, Léo. Eu já queria perguntar aqui, doutora, sobre a polêmica que é esse tipo de cirurgia. As pessoas, a gente acompanha aqui os haters, né? Mas eles não perdoam, né? Eles vão para cima e a gente estava conversando aqui por detrás das câmeras, acaba respingando também no seu trabalho, não? Sim, com certeza, sim. A transfobia, de novo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Então, a transfobia é algo, entre aspas, normalizado no nosso meio. E, claro, né? Que eu já imaginava que minhas pacientes sofriam esse tipo de ataque, mas isso também foi direcionado a mim. Uma vez que eu comecei a divulgar o meu trabalho, mostrar antes e depois, ser mais ativa na rede social falando sobre isso, eu recebi, assim, diversas pancadas. Até hoje ainda acontece um pouco, no começo era pior. Ameaças, não? Sim, que eu não era uma pessoa que tinha nenhum tipo de religiosidade, porque isso não era algo permitido, né? Pela religião. Que eu ia para o inferno. Que as pessoas iam descobrir onde eu moro para poder eu parar de desfazer da vontade de Deus. Assim, eram coisas bastante pesadas, né? Que direcionavam, assim, a mim. E eu só posso imaginar o que é que as minhas pacientes sofrem diariamente, porque eu sou uma mulher heterossexual, branca, cisgênero. Então, eu sou uma pessoa que carrega muitos privilégios. É. Imagino o que é que elas devem enfrentar. As minorias, né? Imagino. Com certeza. Doutora, a gente tem aqui a informação, né? Na verdade, o seu trabalho, ele é tido como referência no país. E muita gente viaja, vem aqui para a Bahia para fazer a cirurgia. Sim. Não é isso? Exatamente. Como somos poucos, né? Otorrinos que oferecem o procedimento pelo Brasil, essa questão do turismo médico se tornou muito mais forte aqui para Salvador, para a Bahia. A Bahia é um estado que já tem essa vocação, né? Por receber bem, por ser um estado muito acolhedor. Isso ajudou muito também, né? A programação cultural é muito rica para as minhas pacientes. Elas passam entre 10 e 15 dias aqui. Então, a gente tem uma concierge que organiza a programação cultural, visita aos museus, aos pontos turísticos, porque o pós-operatório é muito tranquilo. Tem que fazer silêncio durante 10 dias, mas pode passear à vontade. É isso. Olha, a gente está aqui com algumas perguntas, né? De telespectadores para a senhora e a gente queria já que a produção soltasse. Pode soltar. Vamos lá. Ou eu posso fazer para melhorar minha voz quando eu fico rouca? Essa é uma excelente pergunta, ainda mais com o carnaval chegando, porque todo mundo comete excessos no carnaval, né? Então, a primeira dica, assim, que eu tenho para dar é se hidrate bastante, né? Beba bastante água, pelo menos 3 litros de água por dia. Dentro da medida do possível, realize repouso vocal. Existe uma estratégia que é muito comum na fonoaudiologia que se chama ilhas de silêncio. Então, se você é muito ativo com a sua voz durante 3, 4 horas, procure fazer 10 a 15 minutos de silêncio absoluto a cada 3, 4 horas de uso da voz. E a nebulização com soro fisiológico também ajuda bastante nessa recuperação. Bacana, bacana. Vamos para a próxima pergunta. É normal a voz mudar durante a adolescência e menopausa? Sim, é super comum. A voz, as cordas vocais sofrem influência direta de variação hormonal, seja pela adolescência, seja pela menopausa. Inclusive, uma história curiosa, Alex, é que cantoras de ópera, elas eram proibidas de cantar no período pré-menstrual. Isso porque elas ficam mais inchadas, inclusive as cordas vocais ficam mais inchadas. Então, elas não conseguiam atingir as mesmas notas enquanto estavam ali no período pré-menstrual. Então, tanto o ciclo hormonal feminino normal, a sua voz muda ao longo do mês, varia entre graves e agudos, né? Momentos mais graves, momentos mais agudos, por causa da variação hormonal. Que interessante. Vamos para a próxima pergunta. Existe alimento perducial à voz? Sim, existem alimentos que pioram à voz. Café, um queridinho do brasileiro, quando consumido em excesso, precipita eventos de refluxo e a voz piora. E derivados do leite, qualquer derivado do leite, nós não somos bezerros, nós não fomos feitos para digerir o leite de vaca, que é cheio de caseína. Então, essa caseína piora o muco e aí a nossa voz piora. Inclusive, os cantores que fazem preparação para o carnaval, por exemplo, eles são instruídos a parar de consumir derivados do leite pelo menos 30 dias antes. Certo. Para quem tem rinite, doutora, os derivados do leite também... Pioram também, pelo mesmo motivo. A caseína, que é a proteína do leite, ela é muito pró-inflamatória. Então, piora muito tanto a resposta inflamatória da rinite, como a consistência do muco, ele fica mais viscoso. E aí, com isso, precipita quadros de sinusite e piora daquele quadro alérgico. E a questão dos gelados? O sorvete, o geladinho, o picolé, aquela água muito gelada, prejudica também ou é linda? Esse é meio mito. Eu digo que é meio mito porque para o usuário comum da voz, isso não faz muita diferença. Já para aqueles profissionais da voz que têm uma rotina de aquecimento vocal, isso sim faz diferença. Uma vez estando sua voz aquecida, pronta para utilizar ela profissionalmente, aí o gelado não é tão bacana. Aproveitar que a gente está falando, você falou aí, tocou no assunto dos profissionais. A gente sabe que você atende alguns cantores, não é isso? Que se preparam para o carnaval. E a gente vê hoje uma prática que é muito comum e que bom que a classe artística se atentou para isso, que é o acompanhamento, né? Vocês acompanham o artista durante toda a maratona do carnaval. Ali no trio elétrico, a gente vê que vocês colocam uns panos. Aquilo ali é o quê? Aquecendo, desaquecendo, esquentando. Explica para a gente rapidamente como seria essa preparação do pré e do pós. É muito bom você ter falado nisso, Alex, porque algum tempo atrás, quando um cantor era visto entrando num consultório de um autorrino, a mídia já começava, fulano tem um problema, fulano está rouco, fulano vai perder a voz. Está parando e vai pausar a carreira. Exatamente. E hoje em dia a gente não vê mais isso. E que bom, porque eles são atletas da voz. Eles precisam de um acompanhamento ao longo do ano para poder entregar essa festa bonita que é o carnaval. Então, hoje em dia, a gente tem cantores que falam disso abertamente. Ivete Sangalo mesmo é o delas, ela fala disso abertamente. Está sempre com a fonoaudióloga dela e divulga isso de uma forma muito positiva. O que eu acho que é super importante para quem trabalha com isso. A gente começa a preparar os cantores para o carnaval quando acaba o carnaval anterior, né? A gente já começa a ver a agenda, começa a ver qual a programação, qual tipo de demanda aquele cantor vai ter. Porque, por exemplo, um cantor que faz MPB não tem o mesmo grau de demanda de quem faz 10 horas de trio elétrico. E a gente tem que personalizar o cuidado para cada tipo de demanda, né? E o que você fez normalmente a toalha ou a bolsa de gelo chama crioterapia. Igual o atleta, ele acaba um exercício muito intenso, faz gelo, por exemplo. É o mesmo princípio. É um processo, né? Exatamente. Bacana. Temos mais perguntas aí dos telespectadores. Pode soltar. Que tipo de hábito pode prejudicar a nossa voz? Ah, sem dúvida, o campeão é o abuso vocal. Falar muito, falar muito alto, falar por muito tempo. Principalmente em ambientes ruidosos. De novo, o carnaval está aí para provar que isso é verdade. É tanto ruído, você fala tão mais alto do que você imagina estar falando, que é o pior desgaste que pode haver, né? O abuso vocal, sem dúvidas. A fumaça, de uma maneira geral, não só do cigarro, churrasco, enfim, atrapalha? Atrapalha. Gases inalantes fazem mal para a qualidade vocal e, particularmente, o cigarro aumenta significativamente sua chance de câncer de laringe. A gente tem o presidente Lula, que, sabidamente, teve câncer de laringe. Você vê que ele tem uma qualidade vocal muito mais áspera, né? Isso é bastante por sequela de ter tido câncer de laringe. Uma pergunta bem já batida, mas eu vou aproveitar aqui a sua presença para falar dos malefícios do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, ele mirou numa população, que eram os tabagistas, e acertou numa outra, que nem sequer fumava, né? Então, é uma população muito mais jovem, que usa o cigarro eletrônico como se aquilo fosse algo inofensivo, né? E, obviamente, eu quero que ninguém fume nada, mas se eu tivesse que escolher, eu preferia que a pessoa fumasse o cigarro tradicional. Ela é muito menos lesivo para o trato respiratório, para a árvore pulmonar, do que o cigarro eletrônico, né? Mas, de novo, eu quero que vocês não fumem nada. Pelo amor de Jesus Cristo! Mais uma pergunta aí, por favor. Quais são esses sinais de alerta para problemas vocais? Excelente pergunta. Qualquer rouquidão que dura mais do que 15 dias precisa ser avaliada. Não é normal que você permaneça rouco para além de 15 dias, mesmo num contexto de gripe, de resfriado, uma vez que você vence aquela fase aguda de 5 dias, a rouquidão tem que ir embora. Se não for, você precisa ir ao autorrino. É isso aí, gente. E que fique bem claro, vocês estão vendo que a gente está conversando aqui com a doutora, e que você que está assistindo, acompanhando aqui o programa, tudo isso que está sendo falado aqui serve para você também, tá? Porque, às vezes, as pessoas, de uma forma muito errada, acham que esses cuidados são apenas para os profissionais que utilizam a voz, né? Para cantor, palestrante, até para repórter, enfim, não. Todo mundo tem que cuidar da voz. Você, dona de casa, você que é engenheiro, você que trabalha, enfim, independente do seu ofício, você que trabalha, você que não trabalha, todo mundo tem que cuidar da voz. De volta ao vivo aqui, eu já quero agradecer a presença, viu, doutora? E agradecer por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Quero que deixe aí as suas redes sociais, seus contatos, para que as pessoas possam também entrar em contato, tirar dúvidas e até fazer uma consulta. Sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui novamente. Estou sempre lá postando, sou bem ativa nas redes sociais, procuro responder também todo mundo que me procura por lá. É arroba doutora dra.ericacampos. Muito obrigado, viu? Obrigado.